Música Inserido no festival Grimeborn, a nova ópera Esperanças e Medos, apresentada pela companhia The Opera Makers, traz ao público britânico um espetáculo contemporâneo que faz a ponte entre a música de Debussy com o libereto original de Becca Marriott. Apresentado num espaço ao ar livre, esta produção conta com a participação de dois portugueses, Lara Martins e Jorge Balsa. É uma nova ópera com música que já existia e dá-lhes novas palavras e cria uma narrativa que não existia. Nasce de uma necessidade de falarmos de um tema que não é muitas vezes abordado, que é o cancro. É o resultado de uma colaboração institucional de Opera Makers, eu sou o ex-senador associado, e uma instituição de solidariedade social, que é a SHINE, que dá apoio a pacientes com cancro. É um tema muito relevante para a sociedade em que vivemos e trazer a ópera, fazer que a ópera fale de temas tão atuais e importantes para a sociedade é muito importante. Como dizia o Jorge, não é falar só de reis, rainhas e mitologia, mas é importante que a ópera passe também a ter uma relevância social e aborde estes temas que são relevantes para a sociedade de hoje em dia. O espetáculo conta com seis intérpretes, portanto são um pai, uma mãe e um filho, numa parte da história, e um casal, um casal de lésbicas, que tem esta relação muito forte, mas que uma delas está doente, a outra não. Para além deste libretto que é cantado, nós temos, como parte do espetáculo, existem uns vox pops, umas gravações de palavras de pacientes a falar das suas próprias histórias, a contarem pequenas peripécias que aparecem durante o espetáculo. Essas gravações são mesmo das pessoas que as disseram, são trechos, são certos das entrevistas que foram feitas no princípio. Muitas conversas difíceis, mas, ultimamente, traz as pessoas mais perto, fazendo-lhes mais fortes. Enquanto as histórias são divertidas, não são tão relacionadas, e eles não atrapalham as coisas pesadas. Nós estamos procurando um fim feliz, mas aqui não é necessariamente um fim feliz, é apenas, é a vida. Portanto, há-lhes felizes, e há-lhes altos e altos. Um dos momentos que mais me tocou foi no momento em que ela visita a namorada no hospital e que se senta por trás dela e lhe põe a maquilhagem. Uma tia faleceu, que é a minha melhor amiga, e a minha irmã foi lá ao hospital e, de repente, depois lhe verniz nas unhas dos pés e das mãos. Eu sei que isso teve um impacto muito forte na sua autoestima. Ela faleceu para passar dois ou três dias depois. Mas foi um momento muito importante para ela, quando estás a sofrer daquela forma, num hospital, e que sabes que estes dois dias estou contados. São estas pequenas subtilezas, da forma como nós nos damos uns com os outros, que fazem diferença nos últimos momentos da vida da pessoa. É bom estarmos nesta comunidade de que olhamos para coisas que nos fazem chorar e nos fazem sentir estas histórias acerca de quem que damos isso, damos esta desculpa para sentirmos mais e para chorarmos todos juntos. Aplausos 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 Aplausos